Sonhar não custa nada, e o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar Viajar nos prazos do infinito, onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Tem diversas universidades públicas, diversas universidades federais Nós temos a UNE, a UE, que ainda aumenta o movimento estudantil Que ainda força, por exemplo, o Espírito Santo, de onde eu venho Nós temos a UFSS, a Federal do Espírito Santo, e o UDC é falido Que infelizmente não tem condições de expor o movimento estudantil E um número imenso de universidades particulares Que não existe nenhum resquício de movimento estudantil De conscientização política E se eu for parar para pensar, o número de universidades particulares De faculdades, de faculdades, de cursos particulares no Brasil É muito grande O número de alunos dentro desses cursos é muito grande Ou seja, a gente tem um número de estudantes imenso Dentro das universidades Que não tem acesso ao movimento estudantil Que não estão participando Então a gente não tem essa participação Por exemplo, o que ele falou Para a gente crescer esse número De aumentar esse número Dentro do Congresso da UNE, votando A gente está perdendo muito dentro dos estudantes Das faculdades particulares Porque a gente não tem movimento estudantil dentro delas E uma preocupação muito grande Está crescendo ainda mais Por exemplo, na faixa que eu estou com zero lá A gente tem uma gestão É um caso à parte dentro das faculdades particulares Porque a gente consegue ter uma igualdade com a direção A gente consegue ter uma relação com os professores Na universidade, a gente faz curso de teatro A gente faz curso de teatro lá Isso é zero A gente não tem condições O movimento estudantil não consegue entrar dentro da faculdade Ele é retirado pelo segurança Como se fosse... É um negócio absurdo É absurdo E uma preocupação muito grande que eu estou tendo É que o ensino privado realmente A maioria das faculdades e instituições estão falindo E eu sei que é uma preocupação também No programa Que o capital estrangeiro vai invadir Vai invadir E isso vai piorar muito mais A tendência é piorar muito mais Essa repressão A tendência é piorar muito mais Esse impedimento do movimento estudantil Dessa conscientização política dentro da universidade de barco privado E uma preocupação que eu tenho também Que com essa entrada Desse capital estrangeiro Com esse efeito dominó Dessas faculdades São algumas grandes Outras menores Que vão fazendo É que acabam formando um conglomerado muito grande Um conglomerado imenso do capital estrangeiro E com esse grande número de estudantes Refém desse capital estrangeiro Porque é muito grande o número de estudantes Dentro das universidades privadas E eu fico... Para mim Acho que todo mundo concorda A universidade é um centro de pesquisa Que deve atender o desenvolvimento nacional E se a gente for ficar refém de um conglomerado internacional Esses centros de pesquisa vão atender o interesse de quem Essa é a minha grande preocupação Que aumenta cada vez mais E eu quero compartilhar